A VONESSA aqui mesmo, Skydike Boituva! Pra quem não sabe onde é, é interior de São Paulo, pega castelo branco e vem na marinha reta. E aí galera do VONESSA, tô aqui com um profissional do salto. Que tipo de salto você faz? Eu faço salto especiais, coisas... Você não me conhece, você não me conhece, mas eu conheço o VONESSA. Eu tenho isso, eu conheço o meu programa. É isso aí galera, mais um programa VONESSA começando hoje, sexta-feira. 22 horas, programa VONESSA começando pra você. Mais um programa excelente, espetacular demais na tela da televisão. E bombando de audiência, estamos arrebentando a boca do balão. É isso aí, gostou dessa cara, dessa coisa antiga que eu falei agora? Então, é isso aí. Hoje um programa sublimpo, ao que lá no centro de São Paulo foi muito bom. Galera tava tudo e tudo, é uma loucura. É, totalmente louco, entendeu? Todo mundo lá fazendo e andando e pá, é isso aí, entendeu? Vai, confere a matéria, sublimpo, o centro de São Paulo teve Jesus, teve até o Ronald McDonald tava lá, entendeu? O Ronald morreu, não tinha, é um monte de zumbi, era uma loucura. Até um cara lá da CPTN, formiga louca lá. Então, confere aí, matéria. Começando mais um Bonessa aqui na Praça do Patriarca. Hoje é mais um dia de zumbi walker, tivemos no ano passado e tamo aqui de novo. Pra conferir, pra quem curtiu e parece que tá aumentando muito mais. Temos uma novidade também, temos uma VGA aqui, a Madê, que tá aqui, por favor, Madê. Olá, tudo bem? Tá começando aqui com a gente, vai fazer uns testes, vamos ver como vai ser, né? Primeira vez que você vem na zumbi walker aqui? É a primeira vez. Olha só, a primeira vez já vai começar com o Chave de Ouro, que é um dos melhores eventos que tem aqui em São Paulo. Bacana, vamos aí curtir, vamos seguir a galera aí. Mais uma entre tantas entrevistas e o Ronald tomando aqui. Pô, você até tá magrinho, cara, o que que é? O Super Size processou vocês e acabou tendo o McDonald's? Sabe como que é, né? Depois que o Boric começou a putrefação, aí fica complicado. É a crise também pro Burger King e tal, e o McDonald's tá ruim, né? Nem me fala, nem me fala, essa crise eu não quero nem saber dela ainda. Aqui no Brasil, lá fora continua igual. Pior que ele fala, eu vou tirando, mas tudo bem, é o desnível de tamanho também. Só uma última pergunta, quando tá pra começar o hambúrguer? Foi? É isso aí, garoto. Acho que já deve ter pego várias entrevistas também, tá por aqui, né? Qual que é a inspiração do seu personagem? Então, como nunca numa zumbi walker tinha o capeta em si, também pode ser a formiga da CPTM. Não dizem que o metrô tá parecendo um inferno? Estamos aí, essa foi a minha inspiração. Puta, essa foi horrível, corta. Meu, quem se lembra, se lembra isso aqui, meu, inconfundível, né? Jesus aqui do lado de novo, cara. De jeito nenhum, eu volto todo zumbi walker pra mostrar minha cara, mostrar minha presença aqui e agraciar vocês todos, zumbis, com a minha divina sabedoria. Porra, tem uma tremenda, várias datas pra Jesus descer na terra, pra ir pra igreja católica e vaticano, o Papa te espera lá, e você vem direto aqui, só pra cá, pra esse evento e já era. Primeiro, eu quero deixar bem claro que o Papa não é meu porta-voz, tá? O Papa não é meu porta-voz. Eu só chego, eu só estou na zumbi walker. Na igreja, o Senhor não está na casa do Senhor, tá? Vamos deixar bem claro isso, tá bom? E Jesus tá aqui pra se divertir, Jesus tá aqui pra salvar almas, mas também está aqui pra comer miolos. Jesus apoiar a Dilma? Jesus não apoia ninguém, não é a Dilma, nem o Serra, nem o Lula, e nem o Fernando Henrique, Jesus apoia Jesus e... E vai votar pra presidência, vai tentar se candidatar pra presidência. Eu volto, eu volto, olha, pense em mim, pense em mim em 2014, tá? Não se esqueça. Eu quero chamar a Madeira, que está aqui do nosso lado, pra fazer uma perguntinha, se ela quiser. Tem alguma pergunta pra perguntar pra Jesus? Ó, afinal de contas, não é todo dia que a gente tem ele aqui, né? E aí, Jesus, você parou de comer a Madonna? Na verdade, a Madonna tá meio caidinha, né? Tá meio zoada, né? Então eu vou partir pra outros rumos, eu estou partindo pra mais novas Madalenas. Olha isso, olha isso. Acho que tá rolando um... Ah, não tenho ideia pra isso, cara. Um sexo grupal. Olha só. Meu, quem tem ideia de vampiro, alguma coisa, sempre uma imagem bem distorcida, não é? Você consegue falar com a gente? Com certeza. Ah, então ele tem uma voz, mas eu falei português ainda, não sei nem de legenda. Com certeza. Geralmente eu pensava que era um vampiro gringo, alguma coisa, true blood. Brasileiro mesmo, bem de favela, cara. Pode crer, meu. Na verdade, esse negócio de true blood tá totalmente desatualizado. Com certeza. Porque mesmo se tivesse, também você estaria preso, né? Tomando sangue de humano e tal. Na verdade, não, né? A minha pergunta é o seguinte, toma tanto sangue, por onde sai ele? Por onde sai o sangue? É, porque se você come, em algum lugar tem que sair a comida, né? Ou a bebida também. Então, e as pessoas que não se alimentam de sangue? Então, saem por onde tem que sair, não é? Com certeza. Normalmente sai pelo pescoço, né, cara? Ah, o sangue sai pelo pescoço. Uma boa, tipo, quando você tava extasiado, aquela barriga inchada. Isso depende da pessoa. Por exemplo, eu costumo tirar sangue da vagina ou do pênis. Ah, tanto faz. Mas isso depende da pessoa, é isso. Você mesmo faz isso, quando você tá muito cheio? Quando você se alimentou muito? Com certeza. Além de prazer, alimenta, né, cara? Pode crer, olha só. É isso aí. Mais uma personalidade, a gente encontra aqui, Fred Gruger e as suas Fred Guedes, é isso aí? Que vem dançando. E aí, meu, não vai dar nem falar nada com a gente aqui, Vence Medo? Não tenho o que falar. Olha só, isso é o problema do cigarro, né? Não, na verdade, eu tenho um monte de medo, porque de repente ele vai pra casa, né, e me leva alguma coisa. O que você acha? É, pensando bem, eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo, eu vou deixar ele. Porque o negócio tá ficando complicado. E eu não quero que você vá... Mas é só criança, né? É só criança, né? Por favor. Eu já tenho... Você morava na Roma, Elmo. Você morava na Roma, Elmo. Meu Deus, ele sabe até onde eu morava. Que horrível. Olha só, meu, tá filmando o encontro de Jesus e os Cavaleiros? Meu, vem mesmo que roubando a cena, mas a gente vai chegando aqui. Qual a inspiração da fantasia? Vamos lá. Nós somos um grupo de... Reparou, até tirar a flecha eu vou poder falar. Tava na garganta, né? Nós somos um grupo de luta viking, a gente reconstrói a luta com espada de ferro e tudo. Então, todo evento que tem, a gente se reúne e vai do redento que o evento perde, né? Então, no caso aqui, viking zumbi, e o que mais tiver, estamos sempre dentro. Ah, se fosse tipo uma casa, clube das mulheres, seria viking strippers? Por que não, né? E se fosse tipo, bem, metrô seria viking CPTM, alguma coisa assim? Vai de acordo com o evento? Seria bom, seria bom também. Ser funcionário público, né? É, ser funcionário público dá pra gente. Qual que é o intuito? Você morreu do quê? Cara, morri com uma facada transversal na cara. Como que, me explica um pouco mais aquele duelo que tem entre cavalos, que vai com a lança correndo e tal. Isso seria já no caso justo, né? Aí seria com... É ele que é o especialista nisso? Por favor, vai falar da gente. Não, então, é justo assim, tipo, geralmente tem dois cavaleiros, aí com as lanças, geralmente sem ponta, né? Aí bate um no outro. É só pra cutucar um outro? É só pra cutucar e marcar ponta. Então, tipo, se você tira o cara do cavalo, você ganha tantos pontos. Se você derruba o cara, quebra a costela dele, ou qualquer coisa do gênero, você vai ganhando mais pontos. Então, tipo, cada caída tem uma... vai um médico lá avaliar o estrago? Não, por exemplo, se o cara sai em cima do cavalo, mas você não tira ele da cela, aí você ganha tantos pontos. Agora, você quebra a costela... Como o cara sai em cima do cavalo e não tira ele da cela? Ele cai com a cela... Não, se o cara tá em cima do cavalo, se ele não sai de cima do cavalo, aí ele ganha tantos pontos. Aí se o cara cai, ele perde de vez. Aí cada coisa tem um ponto, era tipo o futebol da época. Você morreu disso? Não, eu morri com uma flechada. Ah, mostra aí. Ah, que legal, é portátil, né? Quando a gente tá muito apertado, ele pega e tira a flecha, leva e vira um souvenir, né? É, vem por aí, sabe? A gente fala, olha só, me matou. Essa aqui tá parecendo um espetinho de carne, hein? O cara te matou com isso, cara? Com uma flecha com um espetinho de carne? Não conta o segredo, cara. Na verdade, até a gente viu que o Serra perdeu a eleição, sabendo disso, né? Todo mundo sabe. Mas foi porque ele já foi ministro da saúde e tava faltando coisas dentro do hospital, né? Daí que veio a tua faixa, não é? Não, na verdade, eu vim do sarcófago do faraó Tutankamon. Eu fiquei sabendo por esses dias que descobriram alguma coisa de algum inimigo do seu marido, sei lá. É, mais ou menos, é segredo, segredo. Você, ó, sua boca é um túmulo, né? Minha boca é um túmulo. Dá pra perceber, dá pra perceber. E vocês vieram aqui? Ah, não, olha só quem tá aqui. Mas acho que ele não fala, fala. Ah, sem graça. E a mulher gata, mulher gata, é sem tensão? Esse tiro aí que você tomou na bochecha, o quê? Foi um filho da mãe aí, deu um tiro na cara, mas normal. Um PM, né? Com certeza. É, mano, confunde corintiana e toma tiro. São Paulo, tá aquela coisa, né? São Paulo é perdida toda hora. Só que não tem nem faixa, né? Mas direitos, eu também acho que é uma coisa difícil. É tão difícil andar no metrô hoje em dia, por jumbis, nossa. E você vai, né? Num hospital pra ser enfaixada, não tem, porque alguém vem, alguém igual ela e rouba toda a faixa. É verdade, olha quantas. Morreu, né? Não, mas precisa, né? Esse que é o problema, né? Ou é isso, ou é pele, osso, enfim. É, mas aí você vai ficar com a flatura expulada. Vou ficar com esse negócio aqui mesmo. Vai ficar desse jeito, né? Vai inflamar, morreu, já era, né? Zumbi não tem mais porquê, né? Boa sorte, é melhor trabalhar na Liquigás. É verdade, é verdade. Bota no bolsinho, sei lá. Vou encontrar um palhaço aqui nesse evento aqui, mano. Vou descabelar um palhacinho aqui, né? E aí, palhaço? Tá descabelado. Já tá, né, cara? Já. Cara, o que fez você ter sua originalidade com essa fantasia, cara? De onde você pensou nisso? Os meridos de palhaço de infância, cara. Ah, pode crer, cara. Hoje eu volto medo. Tu pensou naquele filme que os palhaços saltam um banco? Ou no Crush? Crush também é foda, né? Legalzinha. Já viu aquela lenda do palhaço que come um menininho assustado? Ainda não. Não viu que tava de costas, né? Não tem o filme O Morto Muito Louco, né? A gente tá do lado aqui de dois. Perdeu até o dente aqui, né? Muito louco mesmo, morto. Nada. Estamos super sobres. Ah, invadiu. E aí, cara, qual é o incentivo de você? Tá vestido de morto, muito louco. Ah, eu acho que eu tô de saco cheio, né? Vamos morrer logo e voltar. É mais fácil, não dói nada. E esses teus dentes aí que tá saindo, cara? Eu preciso usar os aparelhos, cara. O quê? Precisamos usar o aparelho, cara. Nerd, eu vou perceber já. Não, não. Eu tive problema no dente, aí morri do dente. Um dente só, né? É, porque ele tava do lado. Achei da hora esse esquema da mágica que você solta a fumaça pela boca, do nada. Isso, ele furou todo quanto é lugar, cara. Isso é fumacinha. Do nada, né? É a fumaça da bala, né? Que te matou no dente. Isso, exatamente. É o remédio que eu usei pro dente e morri. Aí, meu primo, o remédio pro dente. Meu, com certeza, vocês dois, pra mim, é a fantasia mais original. Obrigado. Parabéns, cara. Eu tenho pensado nisso e os detalhes. Tem umas muito boas, mas os detalhes e tal dessa camiseira, eu tinha uma igual. É. Eu deixava de pano de jantar. Perdeu ela na rua? Então, eu ficava com a minha cachorra pra ela dormir, assim, no friozinho, né? Mas se for me, eu vou... Vamos lá e roubamos ela. Nossa, você viu? Esse também é bom. Peguei agora. Primeira vez vocês aqui? Primeira vez. Primeira vez. Pô, e já começaram bem, bacana. Foi a primeira. Tá certo que eu já vi em outras edições e a Zumbiok era bem melhor ainda, porque pegava um trajeto da Paulista, da Consolação, e agora foi esse trajeto mais curtinho, né? Mas mesmo assim, parabéns pela inspiração. Dá pra fazer uma cena pra gente aí? Lógico que dá. A ideia é Curt. Curt com o John Lennon, uma mistura. Isso que é, pelo óculos também, mas John Lennon... Então, pelo óculos. A galera vê assim, John Lennon, Curt, o pessoal mistura bastante. É o que eu tava até pensando, porque se eu bati na ideia certa, senão que ele tá bem vestido, né? Porque se eu falasse assim... Pô, cara, é Calypso? Cê é louco. Tá contando, né? Mas assim, é Calypso, é a expedição de quem, Chimbinha? Não, não estaria aqui se fosse isso, né? Mas é Ramalho, você curte? É Ramalho? Ah, legal. Então, se eu te falar que o Zé Ramalho já tocou com o Calypso, você gosta de Calypso? Coitado. Não, não... Não, foi ele que quis, ele deforçou. É sério? Não sabia, não vi isso. Eu tenho a intenção, quer dizer, a perseverança é que se o Curt tivesse vivo, ele tocaria com o Lodum, cara. É famoso no mundo. Ah, o Michael Jackson não tocou já? Então, por que você acha que não, Curt, cara? Por que não, né? Conseguiria fazer um esquema de baquetas como se fosse o tambor do Lodum com a tua guitarra? Como se fosse o Curt Cobain no Brasil, na Bahia, tocando o Lodum? Talvez. Ia ser uma... Posso tentar? Posso tentar pra gente pegar aqui? Pode. Olha só, o Curt Cobain com o Lodum. Olha só quem eu encontrei aqui, meu amigo! E aí, tudo bem, cara? Tudo mal. Por que tá tudo mal? Porque eu tô tomando um álcool de 90 graus, porque eu não posso trabalhar e não deixo eu trabalhar. Agora só todos bebendo álcool de 90 graus. Mas, cara, hoje é o dia dos mortos, ninguém tá trabalhando, cara. Já viu o morto trabalhar? Dá trabalho. Mas nem do dia, fora do dia do morto, não pode trabalhar. Eles podem roubar e a gente não. Então eles podem ser ladrão. Em quem que você votou, então, pra poder tirar essa ideia de roubar? Eu voltei e já viu. Oi? Voltei e já viu. Ah, isso é muito bom, né? Agora com esses pacotes de viagem, né? É, Brasil. Canta um reggae pra nós, um trechinho de um reggae. Eu não posso trabalhar, só posso roubar. Não posso trabalhar, só posso traficar. Não posso trabalhar, só posso roubar. Até pedraza boa é medida em qualquer lugar. Até o câmera tá sendo pego aqui, ó. Ah, não. Ih, tô fazendo oral. Tô fazendo oral. Pegaram ali, pegaram de surpresa. Fala alguma coisa. Ah, não, não. Não, não, tem whites, tem whites, tem whites. Tô brincando, tô brincando. Com que nem é um preconceito, gente. É uma entrevistinha aqui, vocês que falam. Com a inspiração dos... É, zumbi, tem que ser zumbi, né? Ah, 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 ah. Não, vou falar que essa é a representante. Porque ela fala, né? Os outros só. Qual que é a... A primeira vez que vocês vêm pra cá? Não. Mas vocês estão desde quando eram na Paulista e vêm a turma pra cá? Não, 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 não. Não tô usando. Ah, pegou o evento andando. Também, pegamos o evento andando. É, pegou o evento andando. É, mas somos fãs de zumbis, de filme zumbi, sim. Ah, sim. Assim, qualquer um, qualquer um tipo de... Até esse filme novo agora, do zumbi, se esqueci o nome também. O Zumbi Land? Pode crer, é esse mesmo. É esse mesmo, o Zumbi Land. É, esse é o mais novo que saiu. É, o mais novo. Que pra quem é fã, tá sempre assistindo, né? Isso. O que você acha? Você acha que você defende a ideia de no final da passeada ter um show de banda? Puta, ótimo, ótimo. Super bom. E melhor ainda se a banda estivesse caracterizada. É, tipo, eu tenho uma banda de air guitar e outros instrumentos também. É bom que não precisa nem de microfone nem nada. O que você acha no final do show? Acho ótimo fazer uma batalha aí de air guitar, seria ótimo. Todo mundo, não, minha banda, sozinha. Só sua banda? É bateria, é baixo, é guitarra. E é tipo, e a gente fica, é air vocal também. Nossa, seria ótimo. Eu sou air vocal, vou fazer um trechinho pra vocês, ó. Na Praça do Patriarca, aprendi agora o nome. Cara, o que você, aí já mudou, cada um fala o nome. Que praça é essa? Só de olhar já dá pra ver. São vampiros mesmo. São do Ergabaú, sim. Autênticos vampiros. Nossa, cara, só de olhar, se já bati, já percebi já. O casal, tem uma data de nascimento, o tempo que vocês têm? Tempo de vida, muito. Como vocês contam? Conta desde a existência, a partir de quando se tornaram? Ou a idade de conquista se tornaram? Ou nasceram? A gente não se preocupa mais com isso. Perdeu muito, né? Qual tipo de evento vocês costumam frequentar aqui? Eventos góticos e vampíricos, como o submundo, o final do Teatro dos Vampiros, e a gente curte aquele programa de rádio, o Vox Vampírica. Poxa, eu nunca ouvi falar onde é esse programa. É até bom, tá pra mim. Passa no voxvampirica.com, toda quarta-feira, das 21h até meia-noite. Olha, bacana, hein? Vou dar uma procurada sobre isso aí. E fora, assim, eventos góticos em geral, como o Ego, o Tribe, essas casas ou não? Não, a gente não frequenta. A gente prefere o Seven Beer, o Hotel Cambridge e o Rocker Club. Ah, então o Cambridge tá fazendo gótico também? Também. Ah, bacana. Igual a Gói... Ai, caramba, tô engasgando muito. Igual a vocês, tem muitos ainda? Vocês têm um grupo ou alguma coisa assim? Sim, sim. Tem muita gente. É um público bastante grande na cidade de São Paulo, com uma média de 2 mil a 3 mil pessoas, que a gente acessa diretamente pelos e-mails. Se somar pela Grande São Paulo, dá tranquilamente 8 mil pessoas em toda a zona metropolitana da Grande São Paulo. Nossa, muito bacana, cara. Na verdade, é uma entrevista super interessante que eu encontrei aqui na praça, que eu esqueci. E no dia a dia vocês trabalham? Sim, trabalhamos, estudamos, eu faço faculdade de psicologia, ela faz administração de empresas. Uma vida normal, mais ou menos. Ué, normal, claro. Por que não? Sim, é o nosso jeito de ver e de sentir o mundo. É isso aí. Marcelo Ferreira aqui do lado. Nosso assim. Nosso assim. Música A Ema, o que você está vendo aqui? Está muito louco. Eu estou aqui de São Paulo, eu sou baiano, da capital baiana, de Salvador, Bahia. Com a voz fina, sim. Eu vim de Salvador, estou aqui na capital de São Paulo, né? Está fazendo o que aqui? Eu estou aqui conhecendo São Paulo, né? É a primeira vez? É, é a primeira vez que estou aqui em São Paulo, no Área de Armaú. O paulistano é muito bravo, o paulistano quando vem gente de fora quer comer a bundinha. É, é assim mesmo, né? Nós temos que ver toda a humanidade em São Paulo. Diz uma coisa, meu filho, está passando fome aqui ou não? Não, ninguém passa fome. Quem vem do Nordeste, ninguém passa fome aqui. No Nordeste tem comida para todo o Brasil. Ninguém passa fome aqui em São Paulo. São Paulo é a capital para Dilma, o SEF. Aê, aleluia, irmão. Na verdade, você voltou nela? Você voltou lá? Eu voltei na Dilma, você vem. José Ferra não faz nada. Mas você foi para lá? Ah, eu fui. Olha para lá. Agora fala. Meu amigo, nós estamos aqui agora no Área de Armaú em São Paulo. Presentando com o meu amigo aqui, o Lúcio Couto, da Rádio Empresa FM. Fala assim, eu vou nessa e você? Eu vou nessa e você? Como é que está você, meu amigo? Fala aí da banda aí, como que é? Bom, nós somos a banda Carbônica, lá de Guarulhos. A gente faz parte do Projeto Clã, que reúne várias bandas para a gente sair conquistando espaço para tocar. Porque é foda, rock and roll, som autoral, geralmente não é todo lugar que rola. Então a gente fez essa parada ali, ó. Um gerador a gasolina, sai e toca qualquer pico, já era. Legal. E para vocês, assim, tocar nesse evento, assim, é tipo um meio de divulgação da banda? Vocês estão tocando aí? É totalmente independente? Como que rola? Exatamente, totalmente independente. A gente veio aqui para fazer um som para a galera e divulgar o site da banda, né? Que é www.carbônica.com.br. Quem quiser conhecer também acha no YouTube. MySpace também, myspace.com.br. Banda Carbônica, que vai achar o som do Carbônica, também vai achar dos nossos parceiros. São Instinto Coletivo e o Jornal Dark também. Valeu aí, obrigada aí pela entrevista. Até. E aí, como que é participar desse evento aí? É demais. A última vez que eu participei foi em 2006. E agora eu tô voltando aí com um brinquedinho novo que eu ganhei de Natal. Brinquedinho, por sinal, bem assustador, né? É galera que curte. Eu faço trabalho também, noite do terror do Playcenter, Hopi Hari. Estamos aí para prestigiar, fazer o terror nacional, a cultura, aumentar a cada dia. Thiago Oliveira, tá? Valeu. Aê, valeu. Parabéns. Começou aqui. Qual que é a tua inspiração dessa fantasia toda, gatinha? Então, apesar de me chamar de loira do banheiro... É o que a gente achava, não é? Não, não, não. Eu vou embora, mano. Pegamos errado, pegamos errado. Não, não é isso. É que eu confundi. Apesar de me chamar de Lady Gaga, eu me inspirei na loira do banheiro. Ah, tá bom. Né? Uma loira do banheiro meio aqui, princings, assim, né? Tal. É, deu uma... Mas... É, só duas pessoas reconheceram. O pessoal me chama de Lady Gaga. Ah, mas tudo bem. Menos mal até porque... Eu acho que a loira do banheiro é melhor até porque não precisa você falar inglês, você não precisa fazer nada, nem dançar, nem nada. Só você ser a loira do banheiro, né? Nossa, você vê o medo. E o bom assim que ainda fala que as loiras são burras. Não é o caso dela, que ela tá bem informada, ó. Ah, não. Eu pensei que era um jornal. Não. É o cigarro mesmo. Pô, até não tem informação mesmo. Agora tua mãe vai te capar. Pois é. Espero que ela não assista, né? Eu rezo pra isso. Você sabia que o nosso amigo aqui veio de Salvador, da bundinha? Eu vim de Salvador, da Bahia. De novo aqui. Meu, como que faz pra ganhar vida aqui em São Paulo? Tem que dar, não é? São Paulo é muito difícil, né? A gente vem de Salvador. Você é de São Paulo, não é? Santos. Você tá fazendo o mesmo esquema dele pra sobreviver aqui? Não, eu não faço isso. Isso assustar, né? Não nesse dia, pelo menos. Eu gosto de Salvador, Bahia, Salvador, São Paulo, Recife e Santos também nós gostamos. Faz uma coisa, faz uma pergunta pra loira do banheiro, Lady Gaga. E como você gosta do Nordeste, não? Olha, a família da minha avó todinha é de Salvador. Salvador, tá? Eu gosto bastante. Rolou o clima, hein? Rolou o clima. Então, eu gosto bastante do pessoal lá de Salvador. Dá um selinho, dá um selinho. Que isso. E aqui, o que você acha de Ilhéus, Bahia? Ilhéus, na praia de Ilhéus? Olha, eu nunca conheci Salvador, Ilhéus. Leva ela pra conhecer, se levaria ela pra conhecer numa lua de mel? Se levar você em Porto Seguro. Passa a mão no cabelo dela. Em Porto Seguro, na Bahia. Se quer ir, eu tenho apartamento lá. Você tem apartamento? Tenho apartamento. Interessou. Eu sou fazendeiro. Eu sou fazendeiro. Você tem muitos bois? 400 cabeças de... Cabeças? As cabeças tudo atrás. Gente, adoro. Mas tá lá mesmo, tá? Bora pra lá? Moro. É isso aí. Não, bora pra lá, bora. Ele não entende nada. Corta aqui, volta aqui, volta a câmera. Deixa ele chavecando lá, que agora eles vão pra Salvador, na Bahia. E a gente continua aqui o Fornessa. Ah, Brace! Não, esse negócio, cara, é foda. No final, acaba caindo. É, apesar que eu acho que ele chupou a mão, né? Porque ficou só o dedo pra fora. Fala alguma coisa? Isso, acho que eu fui enganado. Acho que isso não é falha nada. Fala, ó. Primeira vez no evento? Corta. Oh, tô conseguindo. Zumbilândia, alguma coisa? Já começou, né? A pessoa vem invadindo aqui. Poxa. Zumbilândia. Zumbilândia. Eu perdi totalmente o foco, mas tudo bem. O que vocês estão achando? Focam dead. Sim, sim. O que vocês estão achando daqui? Desse trajeto mais curto? Antigamente era maior, né? Pegava desde a Paulista e vinha a Consolação. Então, eu achava bem mais legal na Paulista até Augusta, porque tinha mais pessoas com quem a gente interagia. Por ser friado de finados, essa parte da cidade fica muito parada. Então, assim, é legal, todo mundo zumbi e tal, só que o fator de poder assustar alguém não tem mais, sabe? Na Paulista, não. A gente ficava na porta do metrô, a galera ficava com medo de verdade, assim, sabe? Então, acho que isso a gente perdeu. Mas também, com o tempo, como vai difundindo, vai aumentando o número, as pessoas já vão reconhecendo e não vai ter mais o esquema do susto, né? Ah, mas assim, que eu acho que o meio de divulgação mais forte da ZumbiWalk é a internet. E a internet ainda não é acessível para todo mundo. Então, assim, ainda mais a galera que está lá, no dia a dia, trabalhando, pegando o metrô, eles não sabem que está acontecendo o evento. Então, isso é legal. Esse tipo de evento, manifestação, o brasileiro não aceita muito bem as coisas diferentes. Então, sempre vai ter pessoas que vão se assustar com isso. O que eu acho legal, ao mesmo tempo um pouco estranho, porque eu já vi em outras edições, tem edição que bomba e tem edição que já fica mais... Não tem aquele negócio de manter sempre, né? A do ano passado foi legal, até bombou bastante, o final foi na Roosevelt e tal. E essa está bem maior. A gente está achando que tem muita gente. Assim, eu só não achei legal tanto o trajeto. Na verdade, não sei se foi pela prefeitura, alguma coisa. Porque anda mais na parte onde não anda carro, né? Talvez para não atrapalhar. Mas é feriado também, né? E o legal é isso que você falou, a surpresa, né? É, também. A Paulista não pode. Ela só pode aplicar, se eu não me engano, três eventos ao ano só. Então, por isso que não pode ser mais lá. Então, você acha melhor se a gente conseguir tirar a parada gay para colocar a ZumbiWalk? Cara, sem nenhum preconceito. Eu acho que são eventos distintos, mas cada um teria que ter um espaço legal lá. Ou poderia ser, então, o GayWalk Zumbi? Não. Mas tem que separar. Cada um tem que ter o seu dia, cada um tem que ter o seu propósito também. Mas a ideia, eu curtiria muito lá. E se fosse mais o ZumbiWalk, já preencheria os números de eventos que pode ter lá, né? Se mesclasse, fizesse uma via de zumbi e uma outra só de parada gay. Mas não cabe lá. São milhões de pessoas para gay parade lá. Eu estou tentando ajudar. Está difícil, meu. Dou várias possibilidades e não dá nada, meu. Daqui a pouco vai estar todo mundo na sua casa. Só pela webcam. Não, acho que é legal, assim, dividir mesmo. Acho que todos os eventos merecem o respeito. E eu acho que todos os eventos tinham que ter o seu espaço também. Mas meio que está se misturando também, né? Você vê o pessoal meio drag. Bastante reggae teve ali até a manhã. É, então. Eu acho que estão misturando, né? Um pouco, né? O evento tem o pessoal que vem, além de maquiado, vem fantasiado. Os personagens desconhecidos e a gente percebe que está legal. Está bacana. Toronto estava assim também. Bacana, Marcelo Ferreira aqui do lado dos dois zumbis aqui na... Que pra acesso, não é mesmo? Pois é, Vandeia, acabou mais um zumbi walk. Pô, foi muito legal. Minha primeira vez aqui no evento. Gostei bastante. Achei muitas fantasias originais, assim, bem realistas. Acho que a galera realmente se empenha e é bem bacana. É, a pegada desse zumbi walk que eu achei legal é personalidade de zumbi, né? O cara não vem só de zumbi. Ele faz um John Lennon, Paul McCartney de zumbi. É verdade. Eles realmente encarnam o personagem. Como aquele Jason que a gente viu, super acitador. É isso aí. Vou nessa, vai encerrando mais um aqui. Vou mandar lá pro Carlos, que está lá no estúdio. E é isso aí. Mais um, edição 2010, do zumbi walk. Marcelo Ferreira e... Madeira. Gostou? Gostou? Muito bom. Gostou? Gostou? Você não gostou? Nossa, assim, foi muito bom. Eu gostei, eu estava lá, eu vi. Então, se você gostou, por ele é assim. Agora, o seguinte, próximo quadro, um quadro, você já viu um quadro pro meu piloto, né? No meu passado, pro meu piloto, foi muito bom. O pessoal adorou o quadro piloto, né? Agora, tem um quadro novo, que é do psicanalista Walter Egg. Você está com um problema na família, você está com um problema na família, você está com a esposa pros filhos, com todo tipo de problema, entendeu? Ele vai resolver pra você. Walter Egg é o psicanalista do Voness, entendeu? Psicanalista, psicólogo, tudo isso. Tudo psicopático, entendeu? É isso aí. Walter Egg, novo quadro no Voness. Confere. Boa noite. Eu me chamo Walter Egg, eu sou seu psicanalista de todas as noites que está aqui começando mais uma sessão comigo mesmo. Walter Egg, antes gostaria de entrar no mérito da questão de que Walter Egg é meu nome. As pessoas confundem muito o ego com o meu sobrenome, e é uma coisa que me deixa profundamente irritado. Mas, eu já explicando desde o começo, na nossa primeira sessão, como está começando aqui hoje, não estará nenhum problema pra vocês entenderem, né? O meu intuito aqui é poder ajudar você aí em casa, todo mundo que está aqui, a resolver seus problemas. Eu estou aqui, na verdade, pra escutar vocês, porque eu, como um profissional formado, desejo isso, o melhor de todos é pra vocês. Bem, antes de começar, eu gostaria até de falar o que eu sou, quem eu sou, né? Pra você saber. Você não me conhece, mas eu conheço Voness. Porcaria isso? Você fica escutando isso, meu? Isso aí não leva pra nada, não dá nada. Você tem que ser você, entendeu? Assim como eu sou eu. Meu nome é Walter Egg. É isso aí. Bem, eu sou graduado na Fafung International Club Soccer. Pra quem não conhece, é a faculdade do exterior. Muito boa. Tenho a pós-graduação em Psicologia do Pensamento Humano, de outros planetas, lógico, porque é uma coisa muito séria a ser levada. Um dia ainda eu vou poder explicar. Sou mestrado também em Conduta Diversa das Formigas, né? Que é o que eu fiz na faculdade, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu fiz em Princeton, faz até um tempo mesmo que eu já estudei lá. Também sou doutorado, pra quem não sabe, em Ciências Econômicas da Uni9. Sou já doutor, né? E também tenho um curso prático de Ninar e Nenê. Isso mesmo, curso dado pelo Alô Bebê, pra quem conhece. Bem, endereça. O interessante é que eu sou formado, estou muito tempo no mercado e estou aqui para ajudar você a solucionar o seu problema. Eu estou me apresentando hoje, que é a nossa primeira sessão, nossa primeira consulta. Muito prazer, Walter Ego, Ego, Walter Ego. Esse meu nome é Ego, Walter Ego. É meu nome, não é sobrenome e é uma coisa que realmente me deixa muito irritado. Hoje nós vamos falar sobre o tema comum, todo mundo quer, todo mundo procura e quando tem também é insatisfeito, que é o emprego. Calma, você já falou, agora é a minha vez, já escutei você, agora eu vou poder falar com você o emprego. O que vai ser o emprego? Todo mundo procura emprego. Ou quem está no emprego quer mudar, sempre é uma coisa de insatisfação, mas a insatisfação é uma coisa do ser humano. Por exemplo, quando eu estudei o comportamento das formigas, eu vi que elas não comportam isso, mas sim somente uma hierarquia entre as formigas maiores e as menores e a rainha, não sei. Bem, eu tive que trabalhar um tempo com os mineiros no Chile, dentro do comportamento das formigas lá. Mas foi tudo bem, deu tudo certo. Para quem não sabe, meu nome é Walter Ego, Ego, Walter Ego, eu sou Walter Ego. Eu sou o psicanalista que está aqui para te ajudar. É isso mesmo, mas vamos lá, continuando. Emprego, todo mundo procura emprego, todo mundo quer emprego e quando não tem, quer sair. E quando não tem, fica chorando, fica lá assim, ó. Não! Não é assim! Não é assim! Você está entendendo? Levanta, levanta daí, regaça sua manga, você é um homem! Você sabe que você é um homem! Você levanta, tira essa bunda daí e vai procurar emprego! Você tem família, seu puto! Você tem que cuidar do seu filho! Você tem que cuidar da sua mulher! E depois vai se separar e ela vai cobrar pensão de você também! Então você tem que ter emprego, emprego! Então, voltamos ao assunto, a gente estava falando sobre emprego. Isso é uma coisa muito boa, que todo mundo gosta e, na verdade, procura, né? Então, vamos pensar bem. Hoje em dia não basta mais um nível superior, né? Você tem que ter mais alguma coisa. Você vê, eu sou um bom profissional formado, tenho pós-graduação, doutorado, mestrado, tenho uma parada de coisas e agora estou conseguindo também esse espaço na televisão. Eu sou um vencedor! Repita comigo, eu sou um vencedor! Não, 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 você não! Você é um perdedor! You are a loser! Eu sou um vencedor! Repita comigo, Walter Ego é um vencedor! Isso! Walter Ego, Ego, Walter Ego é um vencedor! É isso aí! Porque eu tenho emprego! Se você tem o seu, valoriza o seu! Porque você precisa do emprego! Entendeu? Não adianta você ficar nervoso, correr alguma coisa atrás, na verdade, eu sou até bastante compreensivo e é uma coisa que acontece, né? A gente... É, bem, eu esqueci o que eu estava falando, mas tudo bem. Eu só acho uma coisa que é muito importante, para mim e para você, é manter seu emprego. Se você não gosta e está insatisfeito, engula seco. Porque você precisa dele, você tem sua família, tem sua esposa, você tem que batalhar por ele e você tem que manter ele. Ah, mas você está insatisfeito? Se foda! Quem mandou você não estudar? Quem mandou não fazer nada? Ficar na televisão, comendo pipoca, enchendo a pança, essa bunda gorda peluda e não vai trabalhar? Passou dos 40 e ainda está na casa de mamãe. Passou dos 40 e está na casa de mamãe? Mamãezinha, me traz um café com leite. Ai, mamãezinha, tem muita manteiga no meu pau. Ai, 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 não é assim! Você passou dos 40 e está na casa de mamãe. Repete comigo. Passou dos 40 e está na casa de mamãe. Mamãe, é isso. Você é um vagabundo. Miserável, vagabundo. É isso que você é. Você vai sair dessa sessão quando terminar e na tua cabeça que você é um vagabundo. E miserável. Você vai levantar agora, porque eu estou falando e vai ver que você é um vagabundo. Você trabalha. Mas você é um vagabundo, você podia ser melhor. É, por hoje é só. Encerramos aqui e eu espero você na próxima sessão. E com o meu potencial, vou te deixar com a autoestima lá, elevada. Eu sou Walter Ego, Ego Walter Ego, aqui da nossa sessão. É isso aí galera, vou falar um pouco mais pra você sobre a Visual Design. O que é a Visual Design? É uma empresa de comunicação visual. A Visual Design trabalha com aluguel de telão, data show, fazemos eventos em empresas, filmagens de festas, vídeos institucionais. Tudo isso a gente trabalha. É a produtora Visual Design. Você tem que conhecer. Ótima qualidade de serviço. O telefone é 4774-2970. Não esquece, 4774-2970. Ou o site www.agenciavisualdesign.com. Entre em contato com a gente. Você pode conversar comigo. Eu trabalho na Visual Design. É, faça a produção do programa, mas trabalha lá. Então, liga aí, fala pra gente. Vamos fazer um evento empresarial, fotos, vídeos, tudo isso aí que a gente trabalha. Visual Design. Serviços de comunicação visual. É isso aí galera. Tá acabando mais um programa com esse. Percebeu que eu já diminuiu o ritmo? Que eu tô cansado. Essas luzes aqui esquentam, estão fazendo emoção. Eu tenho que desligar o ar. Eu tô cansado, entendeu? Então, já é um clima triste. Pesa. Eu quase entrei em depressão por causa disso. Mais dúvidas. O Walter Neck vai me ajudar a gravar. Bom, seguinte galera. Vamos falar pra vocês sobre os eventos que estão rolando agora. Eventos especiais. Tava muita gente criticando. Falando que os eventos do Von Nessa. É só aqueles eventinhos qualquer, entendeu? Tava mandando pra qualquer lugar. Tava nem ali falando. Não, agora são eventos show. Eventos pra você ter cultura, entendeu? Eventos bons. Ó, vamos lá. Segundo, Cartogel. Cartogel não é cartulim gel. É cartogel. De cartografia e geografia. Vai ser o simpósio internacional Caminhos Atuais da Cartografia e Geografia. Você gosta de cartografia e geografia? Olha só, hein? Que beleza. Vem, vem escutar, Von Nessa. Também tem o Abagio Focus. É, Abagio Focus. Sabe o que que é? Então, também, não sei, né? Mas é assim. Pra não dar a gente colocar, a gente fala aí. Segundo, seminário, Abagio de Gerenciamento de Aeronários. Você sempre quis ser um gerente de aeronave. Você que hoje em dia é um construtor de aeronave, peão de aeronave, um dia você vai querer ser gerente de aeronave. Entendeu? Você um dia vai chegar a ser diretor de aeronave. Já pensou nisso? Ser diretor de aeronave. Quanto ganha um diretor de aeronave? E um piloto? Piloto é só um piloto. E um diretor de aeronave. Entendeu? Então você vai lá nesse evento que vai ser o Quality Hotel, o hotel de Baidá, já diz o nome. No aeroporto, perto do aeroporto de Congonhas. Então, pertinho. Você que mora ali no Campinas, é praticamente do lado. Entendeu? Ali, mora ali no Gigas Cruzes. Praticamente pertinho. Entendeu? É, vai lá em Congonhas. Vai lá, você vai aprender como ser um gerente de avião. Entendeu? É isso aí. Vai tentar ver o terceiro Workshop em Vídeoendoscopia da Deglutição. É! Você já viu isso? Nem eu. Mas vai lá que você vai saber o que é. É, Vídeoendoscopia da Deglutição, dia 3 de 2 de 2010. Ou seja, hoje, se você sai correndo, dá tempo de você pegar. Você vai saber o que é deglutição. Não é degustação, é deglutição. Entendeu? É isso aí. Vai ser lá no Hospital Paulista, não vai ficar lá no Hospital. Então, você que gosta, por exemplo, de gerenciar a nave, saber o que é deglutição, e geografia e cartografia, meu, é excelente pra você. Que mané baladinha, que você não vai perder nada. Você quer o que? Só pegar mulher? Você acha que a vida é assim? Não, meu. Você tem conhecimento pra você ganhar muito dinheiro e pegar mais não ganhar ainda. É isso aí, galera. Tá terminando o Vó Nessa. É isso aí. Eu tô me despedindo. Já falei demais. Tô enchendo o saco de vocês. Que é pra um problema ficar um pouco mais longo, entendeu? Tá um pouco pequeno, então deixa o problema vai. É isso aí. Eu tô com salva na boca. Eu quero beber alguma coisa. E tá terminando o programa. Tchau. É isso aí, cara. Se não tá passando fome, tá muito bem, tá muito louco. É isso aí que eu quero parabenizar. Bate aqui. Por você ter vindo... Bate assim, ó. Por você ter vindo de longe pra cá, pra conhecer São Paulo, e vai voltar pra Tarela. Eu vim da Bahia de Vitória da Conquista. Eu vim da Bahia de Vitória da Conquista.